Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje vim trazer o videozinho para mostrar os usados da semana, tá? E aproveitando, quero desejar um ótimo domingo para vocês. Aproveitei bastante em família, tá bom? E é isso, vamos lá. Gente, essa semana, né, como foi uma semana assim atípica, com feriado e prologado, eu aproveitei bastante assim para curtir a família, ficar em casa. E vou começar um que eu vou começar mostrando um que eu usei muito, né? Que foi o meu frescor de pitanga, que eu amo. Eu acho esse perfume totalmente, assim, fresco, aconchegante, sabe? E emite uma performance incrível, fixa demais e projeta demais. Meu marido ama quando eu uso esse cheirinho, porque ele é adocicado, mas fresco ao mesmo tempo, dá aquela sensação assim de geladinho. eu amo mesmo. E tá aí há bastante tempo aí na linha fixa da Natura, eu espero que eles nunca tirem. Outro que eu usei também, falando em body splash, né, foi a minha colônia da Hello Kids Mac, que é essa aqui, tem um cheirinho, assim, muito parecido com o Pixoga. Amo demais para usar em casa, demais mesmo. Olha o tanto que eu já usei, gente. Quando eu achei ela, que eu procurei por um bom tempinho, né? Eu aproveitei e já fiz logo o backup, porque ela é até difícil de achar. Amo, amo, amo demais mesmo. Cheirinho muito bom. E aproveitei e usei ela junto com o meu cremezinho, né? Que vocês já estão cansados de ver aqui, mas que eu amo, uso, então tenho que mostrar para vocês. Que é o de leite, que tem um cheirinho de doce de leite. Então, assim, essa duplinha ficou perfeita, sabe? Casou. Ficou doce, 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 doce mesmo. Você que gosta de docinho, pode investir, tá? Um também que eu usei, que eu comprei, que é novo aqui na coleção, que depois eu vou até trazer uma atualização aí para vocês, foi esse creme aqui da Avon, da Barbie, da Pinky Quiz. Gente, estou encantada com essa loção hidratante, viu? Era tudo que eu estava procurando, que eu amo glitter, sou a louca do glitter. E esse hidratante, além de ter um cheirinho maravilhoso de chiclete, ainda deixa, assim, sua pele hiper, mega, brilhosa. Vou mostrar aqui para vocês rapidão, mas depois, se vocês quiserem, eu trago mais detalhado, sabe? Depois que seca, gente, fica uns glitter na pele muito, 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 assim, evidente, sabe? Eu gostei demais, a absorção rápida. Eu achei isso aqui nessas consultoras que tem estoque, né? Eu paguei, se eu não me engano, R$12,00 e, assim, sou encantada. Pena que ela me falou que a Avon tirou de linha essa, 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 tirou de linha, né, do catálogo, essa linha aqui. Porque, enfim, ela falou que tinha tudo, tinha perfume, tinha até esmalte. Uma pena mesmo que tirou. E continuando aqui, para a gente passar para o perfume, que não foi muito que eu usei, Eu achei, numa farmacinha aqui perto de casa, uma preciosidade que eu estou simplesmente nas nuvens de felicidade. Eu achei esse creme aqui da Chime Ice Cream, que tem puro cheirinho de lavanda com algodão. Gente, eu estou impressionada com a potência desse cremezinho aqui, tá? Ele tem a sensação de quando você passa na pele, de gelado, sabe? Parece que ele estava dentro da geladeira e você passou assim. Eu estava louca atrás de um hidratante, assim, porque eu tenho muitos, assim, splashes de lavanda. Só que, assim, eu não acho, assim, uma noção que me agrade, assim, muito, sabe? E essa aqui eu tenho certeza que vai casar com muitas, muitas colônias que eu tenho de lavanda. Eu amei! E eu estou mais ainda, assim, apaixonada pelo preço que eu paguei. Eu paguei simplesmente R$8,00 nessa noção. E eu estou louca atrás das outras da marca. Vou até voltar onde eu comprei, para ver se tem outras fragrâncias, né? Porque valeu super a pena. Hidrata bastante a pele, a pele fica bem hidratada e o cheirinho fica bastante tempo ali, sabe? Uma delícia! E eu usei junto com a minha colônia, que vocês sabem que eu amo, né? Da Jequitin, de lavanda, que eu não vou nem falar muito dela, que vocês já sabem a minha opinião. Que casou e deu super certo, viu? Ficou parecendo perfume, assim, caro mesmo, essa duplinha aqui, os dois. Um também que eu usei, que eu aproveitei que Brasília fez um climazinho melhor, choveu, sabe? Nesse feriado, então, assim, eu saí com a família. Então, eu falei, vou abusar e vou matar a saudade do meu queridinho Esse Saúde, que eu amo de paixão. Que perfume maravilhoso! Esse perfume, gente, ele gruda em mim. É sério, quando eu uso ele, eu tenho que deixar o dia exclusivo pra ele, que eu não posso usar outro perfume no dia, porque ele gruda mesmo. Eu passo atrás da orelha, o perfume passa por todo o cabelo, sabe? E fica projetando, exalando. Então, assim, você que gosta de perfume, que gruda, que exala, que projete, pode investir nesse Saúde. Ele é maravilhoso, performance maravilhosa. Pra mim, é uma das obras, assim, maravilhosas que a Natura fez. Gente, acho que eu barulhei da minha filha, que tá ali com meu marido. Vamos lá. Eu amo, amo esse perfume demais. E quando o tempo voltar a esfriar, vou tirar ele do armário e novamente usar bastante, que ele é muito bom, viu? Aí, eu usei ele, vou deixar aqui, junto com o creme, né, do Ilia, que é bem fraquinho, que tá na embalagem do Elizei. O Elizei Nute acabou e eu não queria jogar a embalagem fora, né, gente? Que é um creme, pense. Uma embalagem tão bonita dessa. Aí, eu comprei o refil do Ilia e coloquei aqui dentro. Eu acho ele bem fraquinho. Então, assim, dá pra usar com vários perfumes, né, que não vai afetar a fragrância. Aí, eu usei junto com esse, porque eu adoro, assim, a hidratação que ele faz, que ele fornece, né? A pele fica bem aveludadinha. Eu amei. E um que eu quero trazer pra vocês, que chegou essa semana aqui na minha coleção, que eu estou simplesmente encantada. Que eu comprei, que eu achei numa lojinha que vende importados, né, perfumes importados. Foi esse Body Splash aqui, da Victoria's Secret, Barret Vanilla Chimes. Gente, esse Body Splash é maravilhoso. Eu vou passar aqui, pra vocês verem, me darem até razão do que eu estou falando. Gente, ele chega e é grosso. Ele, é... Olha só. Quem conhece a Victoria's Secret, sabe que eles são famosos, né? Tem a famosa Vanilla Lace, que é, já, patrimônio da Victoria's Secret. Então, assim, ano passado eles lançaram essa nova, essa nova linha, assim, de baumilha, que é a Vanilla, né? É a Body Vanilla. Que é, simplesmente, uma delícia. Tem muita gente que não gosta do Vanilla Lace. Então, assim, se você não goste, se você quiser experimentar essa linha aqui, ela é maravilhosa. É uma baumilha, assim, mais requintada, mais aconchegante, mais, sabe? Mais encorpada, maravilhosa. E esse Splash que eu comprei foi edição limitada, que vem com glitter, ó. Minha pele fica toda brilhosa. Você passa o Splash e sua pele fica brilhosa. Eu estou encantada. Fixou e projetou demais na minha pele, gente. Eu passei, assim, eu tive que passar esponja no meu corpo, porque grudou mesmo. E o cheirinho na minha pele pareceu muito com o 2-2 da Carolina Herrera, viu? Maravilhoso. Depois eu vou trazer mais detalhes desse Body Splash aqui pra vocês. Que eu estou encantada. Encantada mesmo. Eu tenho que esconder pra não usar ele, porque ele é um perfume, assim, né? Eu considero como perfume, mas pra noite, que eu não vou sair de dia brilhando. Então, assim, eu tenho que me controlar. Mas ele é uma delícia, viu, gente? Valeu cada centavo. Eu paguei R$70,00 nele. E valeu, assim, demais. E por último, pro vídeo não ficar muito longo. Eu usei um perfume que me rendeu os elogios no supermercado, gente. E não só no supermercado, quando eu uso ele, assim, todo mundo gosta, sabe? Da fragrância. Que foi o meu Life da Avon. Que esse perfume em mim tem uma performance incrível. Incrível mesmo, sabe? Em questão de fixação, projeção, ele fica bem acalcado na minha pele, que eu amo. Fica um perfume chique. Gente, é até difícil distinguir assim, sabe? Na minha opinião, que é um perfume, assim, da Avon. Parece perfume importado na minha pele. Eu amo, amo, amo mesmo. E fico, assim, com dó de usar, né? Porque a Avon fez o favor de tirar ele de linha do catálogo. Então, assim, pra achar ele é difícil. Eu vou procurar aí, ver se eu acho que alguma construtora, né? Onde eu comprei o creme da Barbie, a moça não tinha mais. Mas eu vou procurar em outros lugares também fazer um backup. Porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. E fora que o frasco dispensa comentários, né? Que é a cara da realeza. Então, é isso, gente. Esse foi meus usados da semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitando, quero desejar um ótimo início de semana aí pra vocês. Que possa dar tudo certo. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. E agradecer imensamente o carinho de cada uma, tá bom? Um beijo e até a próxima.